Você já ouviu falar em agrofloresta? Também chamadas de sistemas agroflorestais, ou SAFs, elas são uma forma de produção que junta culturas agrícolas, arbustos e árvores. Com elas, você pratica uma produção mais sustentável, contribui com a biodiversidade, reduz o uso de água, de agrotóxicos e alguns efeitos das mudanças climáticas. Há uma maior variedade de produtos, com possibilidade de renda durante o ano todo e sem o risco de perder toda a produção. Para ajudar você a planejar o seu SAF, foi criado o Kit Elaborador de Sistemas Agroflorestais em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Ele conta com as peças miniaturas de café, milho, mandioca, palmeira, abacaxi, bananeira, feijão e hortaliças. Além de ter também várias categorias de árvores, como frutíferas, altas e médias, madeireiras e próprias para adubo. O objetivo do QSAF é montar um modelo da sua plantação com um ano de vida e outro com cinco anos. Assim, você pode escolher as espécies, visualizar o crescimento e o espaço que cada uma delas precisará e calcular o número de mudas que irá usar de cada espécie. E aí, quer saber como começar seu próprio SAF? Vamos preparar o Kit! A primeira bandeja contém as espécies de plantas jovens e os tabuleiros do terreno. Para montar o modelo da plantação com um ano, junte três dos tabuleiros e separe as peças de acordo com as respectivas categorias. O espaço ideal entre as plantas deve considerar o tamanho de cada espécie quando adulta. Então, consulte os cartões de apoio e o manual do Kit para saber mais sobre as características de cada uma, em que categorias estão as espécies que a sua família já trabalha ou gostaria de começar a produzir. Lembre-se de escolher uma mistura que tenha produção em vários meses do ano e de incluir também alimentos para o SAF em suas diversas idades, como árvores adubadeiras, emergentes de crescimento rápido, gramíneas, adubos verdes e a banana, que gera renda, disponibiliza muita biomassa e concentra água. Então, vamos começar a montagem do Kit! Comece colocando as árvores na linha. Pode ser uma linha de poda e outra de produção, ou uma linha mista, por exemplo, com frutíferas de extrato médio, adubadeiras e madeireiras de extrato alto. Nas entrelinhas, distribua as espécies que escolheu sem se preocupar com as distâncias que terão entre si no campo e escolha espécies que sejam adaptadas às condições de sombra e sol que o SAF terá. Repita o processo para o modelo de plantação com 5 anos, utilizando os exemplares adultos e mantendo as mesmas espécies de árvores e posições que utilizou nas bases com o SAF jovem. Você pode representar a passagem do sol utilizando a lanterna do celular. Dessa forma, você consegue adaptar melhor as espécies das entrelinhas de acordo com a necessidade de luz. Além disso, pode simular podas nas árvores desencaixando e removendo a peça da copa. Avalie se conseguirá realizar as podas para garantir uma condição de luz adequada para as diferentes plantas ou se precisa reposicionar, eliminar ou substituir alguma espécie. Quando terminar de montar os dois modelos da sua plantação, tire uma foto de cada um dos SAFs e use as folhas de registro para escrever o nome de cada espécie escolhida na mesma posição que estão no tabuleiro. Assim, você pode consultar seu planejamento depois. Por fim, veja no manual como calcular o número de mudas que precisará para fazer seu SAF na área que escolheu. Para desmontar, comece pelo modelo com 5 anos, desencaixando as árvores e colocando-as nos espaços da caixa conforme as imagens gravadas no fundo. Depois, coloque a bandeja menor de volta no kit e desmonte o modelo de 1 ano, acomodando as peças conforme as imagens gravadas também. Por último, devolva as fichas de apoio e o manual de uso de volta na caixa e feche a tampa. O planejamento da sua agrofloresta está pronto! Parabéns pela iniciativa! Parabéns pela iniciativa!